E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biodo Beteiro. Hoje nós vamos conhecer o Coin Master, esse jogo que meus amigos não saem dessa cabeça. Porque quem assiste Gameplay sabe bem o que eu tô falando, né? Eu imagino que nesse vídeo deve ter tido propaganda de Coin Master, se vocês estiverem assistindo ele no começo de 2021. Para jogar Coin Master, confirme que eu tenho 18 anos. E eu reconheço que ao continuar o uso, o MongoDB poderá armazenar meus dados, tá? Porque eles não podem armazenar dados de crianças. Por isso que a gente tem que confirmar aqui. Confirmei, beleza. Jogar, tá? Jogar com o Facebook? Ah, eu vou logar no meu Facebook? Continuar como Pladeano. Ok. Uh, nós estamos entrando no mundo do Coin Master. Bem-vindo, aqui você pode gastar dinheiro. Eu ouvi dizer que isso daqui é uma máquina de gastar dinheiro, galera. Na moral, sua primeira vila. Tem que ser também, né? Para pagar todos aqueles ricos, famosos lá que fazem propaganda, não é mesmo. Sua primeira vila. Bem-vindo, amigo. Clique no botão construir para começar. Eu tenho 75 mil de dinheiro, meu irmão. Clique aqui. Eita, vamos comprar uma casinha, gente. Toque, 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 toque. Beleza, minha vila. Cada item que você construir concede uma estrela. Colete 20 estrelas para obter a próxima vila. Interessante. Você está sem moedas. Deslize para baixo para ganhar mais moedas. Oh my God! Eu amo tentar a sorte. Nossa, galera. Eu jogava muito caça-níquens quando não era proibido. Meu amigo. Eu ganhava muita moedinha naquelas máquinas. Vocês não têm ideia. Hoje o caça-níquens para ganhar moedas, atacar e invadir outras vilas. Eu quero atacar a vila da Jennifer Lopez. Eu vou atacar a vila do Rapim. Ele baixou o Coin Master, galera. Girar. Gira. Vai. Gira. Gira. Ah, não. Não deu três. Oh, meu tio! Oh, meu tio! Tio Zélio! Ele está aqui, galera. Ele tem 6... Ele joga o Coin Master. Ele tem 630 mil de... Mor! O tio Zélio joga o Coin Master. Ele tem 630 mil moedas. Tio, eu te amo, tá? Estou com saudades. Ele é maravilhoso. Oh! 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 De outros jogadores para ganhar moedas. Ah, mano, na moral, quem que eu vou atacar? Vila de Fred. Amigo. Quem é Fred, mano? Eu vou atacar a vila do Tio. Não, eu não vou atacar a vila do tio. Ele vai me ligar, vai brigar comigo. Deixa eu ver. A tia Neuza! E a T... Mano, a Tatiana tem uma vila no Coin Master. A Tatiana é a esposa do meu cunhado, o Eliton, irmão da Simone. A Tia Neuza é a irmã do meu pai. E o Tio Zélio é cunhado da minha mãe. É um cara maravilhoso. Eu não vou atacar a vila do tio. Eu vou atacar a do Fred aqui, ó. Que eu não conheço. O que vocês querem que eu quebre? A casa ou o treinão? A casa? Vamos atacar. Uh! Nós quebramos a casa dele. Eu ganhei 150 mil para atacar a vila do Fred no Coin Master. Ou não! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu quero dar mais giros. Giros, giros, giros. 5 mil de dinheiro. Eu já reparei que a gente sempre ganha dinheiro mesmo quando perde. Então, mano... Você ganha quando você perde, irmão! Não acredito! Opa! O que eu ganhei? Ah, o escudo! O escudo é para proteger, galera. Escudos protegerão a vila contra ataques. Ok. Eu quero usar o escudo. Como que usa essa parada? Quando a gente vai atacar, a gente vai ganhar um escudo. Tá, vamos lá. Aê, beleza. E agora? Que mais? Acabou meus giros. Que parada é essa? Tu ganhou umas 10 giros. 10 giros? Meu Deus do céu, mano. Isso é um farm de giro. Eu fiz um farm de giros. Quem conseguiu atacar a vila da Jennifer Lopes? Jennifer Lopes, você atacou a minha vila, meu Caimester. E agora? Amigos. Ô, tio Zero. Eu te amo, tio Zero. Cadê a vila do tio Zero? Olha que bonitinha! Meu Deus do céu. Como que eu faço pra sair daqui, mano? Eu quero sair daqui, mano. A Ana. Isso. Oi, Ana. Eu vou te atacar. Eu tô com dó da vila do tio Zero, galera. Eu vou atacar aqui, ó. Não! Ana bloqueou o seu ataque! Escudo. Hum, garotona. Ana, você tem escudo, né? Hoje é um vídeo diferente, gente. Hoje é um vídeo bem diferente. É o vídeo que eu vou quebrar o Rafinha ao vivo. 433 mil. Beleza. Mais um dinheirinho ali. Vamos pegar... Ô, porquinho! Invada a vila do Coin Master e roube as moedas dele. Quê? Vamos invadi-lo. Vamos lá. Você vai invadir a vila do selho? Do tio? Não! É impossível. Não tem mais como. Você tem que roubar aqui. Não tem. Eu vou roubar o tio. Vai. Coin Master. Ele é um Coin Master. Roubei 105 mil do tio. Dá pra roubar mais? Mano, 420 mil. Você roubou 525 mil moedas do zélio. Ah, não, tio. Pera, cadê meu celular? O tio vai brigar comigo, galera. O tio vai brigar comigo, gente. Amor, roubei o tio. Olha quantas moedas. Nossa, eu tô com um milhão de moedas. O que é pra você? Amor, o Rafa não para, amor. Não, pai, ó, vira e vai na tua vila. Vira e vai na tua vila. Não, eu vou terminar e gastar aqui. Calma aí. Falta pouco. Falta pouco pra gente terminar. Deixa você ganhar mais espinhos, mãe. Beleza. Suas recompensas. 50 giros grátis? Um milhão de moedas grátis? Jove com amigos. Salve seu progresso. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho 2 milhões. Isso daqui é muito viciante. Ah, eu não vou dar 50 giros agora, mano. Pai, pera. Não, calma. Vamos vir aqui. O Fabiano ali, ó. Minha vila. Ô, Fabiano. Quem for atacar a minha vila no Coin Master vai levar na cara, entendeu? Se vocês atacarem minha vila no Coin Master, vocês vão ver. Eu vou dar revanche, entendeu? Vou dar revanche. Entendeu? Entendeu? Vai, compre tudo rápido, pai. Se não, eles vão atacar a sua vila no Coin Master. Comprar. Olha que bonitinho. Uuuuh. Só que você tem que ir rápido, senão alguém pode te roubar e pode pagar todo o seu dinheiro. Tá. Você não vai ter mais dinheiro pra comprar. Calma. Vamos comprar terrinhas. Meu Deus do céu, mano. Deixa ele, amor. O Poiquinho. Lá o Poiquinho, Rafa. O Poiquinho. Lá. O Poiquinho. Pai, clica no martelo. Clicar no martelo? E agora? Sim, coloque o Poiquinho. Equipar? Sim, clica. Aqui? Uhum. Não, aqui eu vou comprar. Vai aumentar. Lá, ó, viu? Mudou. Ele progrediu. Aqui também vai mudar, ó. A gente vai investir tudo no Poiquinho. Tá, e o que eu ganho com esses negócios que eu coloco? Você pode avançar pra outra vila se você comprar esse negócio. Um Poiquinho. O barquinho. Vamos pôr um barquinho aqui. Não, eu vou dar o Poiquinho no barquinho. Olha que bonitinho. O Poiquinho no barquinho? Uh, olha isso. Olha só. Um super baiquinho. Baico. Mais um baico. Tá, vamos dar o Poiquinho na nossa casa pra ela ficar mais bonitona? Uh, olha a nossa casa no Coin Master. Aqui, galera. Aqui é o negócio, ó. Ai, sério? Que você cuspiu na minha cara, mano. Vinte? Aqui é o negócio da grana, entendeu? Não. Deixa eu fugir dessa parada aqui. Deixa eu fugir dessa parada aqui. Gente, oito reais pra oito espinhos. Pois é. Um real cada vez que você girar ali. Não, pera. Vinte e cinco. Não. Oito reais. Ai, para de bugar. Vinte e cinco, é. Olha os Poiquinhos lá, que bonitinhos. Oh. Olha os Poiquinhos. Pera, tem uma porquinha de sutiã ali, de biquíni. E o Poiquinho é uma família de Poiquinho. Vai ter porquinho assado no Natal. 197 mil, a gente vai comprar uma casa mais evoluída. Rapaz, imagina o tio. Concluído. Olha só. É, do nada que aparece. Zélia atacou sua vila no Coin Master. Olha lá o Poiquinho. Meu pai amado, que você não vai parar. Eu vou quebrar o Rafa o vídeo, na moral. O Rafa vai apanhar. Lá, 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 lá. Ai, ai, não me bate, não me bate, não me bate. Gente, o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Eu... Talvez eu traga mais vídeos pra vocês logo, logo, beleza? Atacando tua vila no Coin, né? Atacando vilas no Coin Master. Oh, faz o seguinte, galera. Me adiciona no Facebook, lá. Fabiano BT. Manda solicitação de amizade, que eu vou aceitar todo mundo que aparecer lá. Pra gente poder se atacar no Coin Master. Beleza? Vai lá, galera. Deus abençoe que assistiu esse vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. Pai, Kino.